Rádio França Internacional, Adriana Moisés. Paris, 8 de agosto de 2022, em destaque nesta segunda-feira. Depois de cinco dias de bloqueio, Israel reabriu os postos de fronteira com a faixa de Gaza. Apesar de frágil, a trégua negociada no domingo com o grupo Jihad Islâmica e mediação do Egito está sendo globalmente respeitada. Caminhões tanques de combustíveis puderam entrar hoje em Gaza para abastecer a única central elétrica do território que teve de ser desativada por falta de combustível. Os três dias de hostilidades entre israelenses e o grupo Jihad Islâmica causaram a morte de 44 palestinos, entre eles 15 crianças, e deixaram 360 feridos. Lideranças palestinas acusam Israel de ter iniciado esse novo conflito por razões eleitoreiras. na perspectiva das legislativas de novembro. Apesar dos apelos do ocidente e do Japão, a China prossegue nesta segunda-feira com os exercícios militares perto de Taiwan. Em retaliação, a visita na semana passada da congressista americana Nancy Pelosi. A ilha é reivindicada por Pequim. Previstas para terminar no domingo, as manobras continuam, segundo o Comando Leste do Exército Chinês. Porém, um comunicado do grupo não informa as zonas dos exercícios nem se são executadas com munição real. Em visita ao Japão, o secretário-geral da ONU, António Guterres, denuncia os ataques à central nuclear ucraniana de Zaporizh, a maior da Europa. Guterres qualificou os bombardeios ocorridos na sexta-feira de ataques suicidas. Ele pede a suspensão das operações militares em torno da usina ocupada por tropas russas desde março. A ONU quer também que a Agência Internacional de Energia Atômica possa ter acesso ao local. Após um ano e meio de negociações, o Senado americano aprovou o ambicioso plano de US$ 430 bilhões do presidente Joe Biden para o clima e o setor da saúde, uma vitória a menos de 100 dias das eleições de meio de mandato, fundamentais para os democratas. O projeto retornará à Câmara dos Representantes para uma votação final e depois será sancionado por Biden. O pacote inclui US$ 370 bilhões para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 40% até 2030. Gustavo Petro tomou posse como o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia e seu discurso ao lado da vice Francia Marques, Petro propôs novos acordos de paz com grupos armados que financiam o narcotráfico e o fim da guerra às drogas que ele considera um fracasso.